Senhores, esses dias eu trouxe um vídeo aqui falando sobre o adiamento do Delta Force e pensando bem, esse ano ele tem sido meio esquisito aí, ao menos até agora, não é verdade? Era um ano de muitas expectativas em relação aos FPS estáticos e agora que nós já cruzamos aí meio que a barreira da metade do ano, no caso, acho que dá para fazer uma análise aqui, alguma coisa nesse sentido, acho sinceramente que essa análise ela nem é lá muito positiva, apesar de tantos lançamentos, tantos anúncios e tal, enfim, eu acho que tem algumas coisas importantes para a gente considerar aqui, vamos lá falar sobre isso. Ok, Luiz Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Hoff, e como eu disse, hoje é dia de fazer essa análise, uma análise um pouco mais aprofundada sobre esses novos jogos que estão chegando, muitos com problemas, é bem verdade, eu acho que esse ano nós tivemos muitos FPS estáticos aí sendo anunciados e automaticamente, é importante que a gente diga também, automaticamente com o aumento de tantos lançamentos e tal, muita coisa chegando, a probabilidade de alguns deles virem com problemas é grande também, a gente sabe, né? O aumento é proporcional, mas enfim, vamos repassar boa parte deles aqui, os principais, vamos falar um pouco sobre esses lançamentos, esses anúncios e tudo mais, vamos conversar um pouco sobre isso, mas antes, o recado aqui da NZ7 Games, loja parceira aqui do canal, ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí para as principais plataformas, olha aí, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, enfim, tem tudo lá, ok? Para comprar é super simples, o link está aqui na descrição, vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 para economizar ainda mais, ok? Quem quer rir? Tem que fazer rir! Guerreiros, esses dias eu estava conversando aí com um dos membros aqui do canal, normalmente a gente conversa bastante aí no privado, nos grupos daqui do canal, inclusive se você ainda não é membro do canal, torne-se membro, você vai estar ajudando bastante com o nosso projeto por aqui e ainda vai poder ter essas conversas aí, não só com o pessoal do grupo, mas comigo também, de uma forma mais direta, enfim, fica aí a possibilidade, pensa um pouco sobre isso, vale a pena, beleza? Enfim, nós estávamos conversando aí exatamente sobre essa nova onda de jogos táticos que estão chegando e o fato é que alguns deles realmente têm chegado com problemas, como foi o caso do Grey's Zone Warfare, vocês vão lembrar, eu fiz vários vídeos aqui a respeito desse jogo, é um jogo super interessante, o famoso Tarkov Killer, vocês vão lembrar aí, muita gente colocou esse título, digamos assim, no jogo, depois que o jogo foi lançado a gente viu que não era exatamente assim, mas enfim, é assim, um jogo interessante, um jogo que tem futuro, né, mas é fato que também está com vários problemas aí, inclusive de performance e tudo mais. A gente teve o Direct Contact, né, que foi um outro jogo que eu acabei falando bastante aqui, vocês também ficaram sabendo aí por outros canais e a questão é que esse jogo ele estava sendo desenvolvido por uma única pessoa, né, que no caso era um brasileiro, o cara nasceu aqui, foi para fora, depois voltou e tal. Era um jogo também que parecia muito promissor e quando saiu mais uma vez tinha muitos problemas, performance, bugs e tudo mais, enfim, otimização, né, o jogo realmente tinha muitos problemas e eu nem sei, eu nem testei mais depois do lançamento para poder ver como é que está o andamento dele, não vi ninguém comentando mais a respeito e é uma pena porque era um outro jogo que parecia muito promissor e que agora nós vemos aí que deu nisso, né. Um outro exemplo que eu posso dar aqui é o Six Days in Fallujah, né, o Fallujah que era um jogo que deveria ter chegado aos consoles agora na metade do ano. O Fallujah ele foi lançado ano passado, ok? Ele é de 2023, ele foi lançado em acesso antecipado para os PCs o ano passado, mas era para ter chegado agora na metade do ano para os consoles, para PS5 e para Xbox Series, né, e não chegou. Na verdade o jogo era para ter sido lançado, né, a versão completa com todos os updates e tudo mais, eles chegaram até a postar um roadmap, né, um roteiro com todas as atualizações que iriam terminar exatamente agora na metade do ano e agora na metade do ano a verdade é que o jogo está ali em 50% no máximo do que tem para chegar ainda, né, eles não conseguiram bater essa meta, é complicado, né, a gente tem que trazer essas questões, questões todas aqui, mas é a verdade, né, a gente não pode encobrir a verdade, é isso que está acontecendo e eu que vivo acompanhando a cena dos jogos táticos diariamente trazendo para esse canal, esse canal é focado nisso, eu vou observando tudo isso, né, um estúdio vai, promete, né, entre aspas, uma coisa e aí chega na hora, não entrega e tal, e enfim, eles ficam dando aquela sabonetada, dá uma desculpa aqui, dá outra ali, mas a verdade é que eles não estão conseguindo entregar por um motivo ou por outro, né, lógico que a gente sabe que tem uma série de lobbies aí, uma série de questões que eles não necessariamente passam para a gente, mas a verdade é que eles não estão conseguindo traduzir essa expectativa toda em ação, entregar o negócio, sabe, a gente teve vários outros jogos esse ano, como é o caso do Incursion Red River, que eu até gostei e tal, mas também tem alguns problemas, uns bugzinhos e tal, tivemos o X-Feel, que é um outro jogo que é bem interessante, mas que também tem uns probleminhas ali, e sem falar agora, que eu acho que foi onde culminou tudo isso, que inclusive foi o que meio que motivou esse vídeo aqui, que foi o adiamento do Delta Force, né, então, assim, era um outro jogo que nós tínhamos, assim, digamos que quase certeza que ele seria lançado agora na metade do ano, tinha sido prometido agora para metade do ano também, para chegar para todas as plataformas, né, agora na metade do ano, e aí chega na metade do ano, os caras não conseguem entregar nem o teste, o Alpha, né, é o Alpha, não é o Beta, né, é o Alpha, ou seja, o jogo ainda tem algumas etapas aí, até chegar à versão final, né, então, eu acho que inclusive foi comprometido até o lançamento do jogo para esse ano, eu acho que esse jogo nem para esse ano chega mais, acho que todos esses aí que eu comentei, acho que só chegam em 2025 mesmo, incluindo o próprio Delta Force, é complicado, né, e de qualquer forma, comentem aí embaixo, é sempre importante saber a opinião de vocês, comentem aí, quero saber também o que é que vocês acham a respeito, o que é que realmente está acontecendo, o que é que vocês acham que está acontecendo, será que existe realmente uma espécie de crise aí nos estúdios indie, porque é importante lembrar que esses estúdios, eles estão passando aí por uma série de mudanças, meio que forçadas, né, por causa da tecnologia, da IA e tudo aumentando assim rapidamente, eles estão tendo que se adaptar a tudo isso, e de uns anos para cá, esses estúdios indie, eles têm se envolvido em projetos muito maiores do que eles poderiam até pensar, né, e isso evidentemente resulta em alguns problemas que vêm aí nessa questão dessa transição, né, eu acho que o perfil dos jogadores atuais também tem se modificado a cada ano que passa, acho que os gamers eles vão ficando mais exigentes, eu acho que isso também é uma coisa que a gente pode levar em consideração, principalmente porque os jogos também têm ficado muito mais caros, então com isso a gente cria uma nova onda de clientes menos tolerantes com problemas, se a gente pega jogos um pouco mais antigos, até os jogos da Ubisoft mesmo, né, saiam antigamente com problemas e tudo mais, e o pessoal jogava, não, daqui a pouco eles consertam e tal, e vai jogando, e ah, tem um probleminha aqui, outra ali, mas eles vão consertar, e agora meio que o pessoal não quer mais saber disso, o jogo tem que sair 100%, né, eu acho, como eu estou dizendo, não estou defendendo nenhuma parte nem outra, estou só trazendo o ponto aqui para que a gente possa discutir, eu acho importante sim a crítica, eu acho que o elogio faz parte quando o negócio sai bem feito, acho que a crítica também é importante quando o negócio não sai lá muito bom, mas é fato que os clientes eles têm ficado sim cada vez mais criteriosos, né, eu tenho percebido também que os estúdios assim, na hora de entregar o produto, na hora de chegar e tá aqui o jogo, sabe, mostrar, eles meio que ficam ali com o pé atrás, não sei se vocês têm notado isso, eles têm ficado ali mesmo com o pé atrás na hora de lançar esses jogos, assim, meio que com medo de lançar e o jogo ser ruim, deles ter deixado passar alguma coisa, não sei, né, alguma coisa assim, não ter o retorno esperado, não sei, né, por outro lado, a gente pode levar em consideração que se o jogo sai, se eles simplesmente lançam de uma vez e o jogo tem vários bugs, problemas de performance e tudo mais, aí pode ser um grande problema também, porque por ser um estúdio menor, também vai ter menos gente para investigar aqueles problemas ali, daí partir para um plano de ações de fato, para poder resolver aquelas questões, e o fato é que esses estúdios, esses estúdios indie, eles acabam mostrando muita fragilidade na hora de entregar um jogo, né, assim, no desenvolvimento é tudo ótimo, várias ideias e tudo mais, as ações de marketing são boas, mas na hora de entregar e de cuidar daquele jogo, eles se mostram muito frágeis, né, tanto por essa questão da equipe reduzida, mas também até pelo medo também do negócio dar errado, e aí a gente tem que levar em consideração que um estúdio menor tem uma tolerância menor também a fracassos, né, um jogo que flopa, um jogo de um estúdio indie que flopa, ele tem um impacto muito maior no estúdio do que, porque, sei lá, por exemplo, um jogo da Ubisoft que flopa, né, ele não vai causar um impacto tão grande assim quanto um jogo de um estúdio indie que flopa, né, um jogo de um estúdio indie, quando ele flopa, realmente já bliga a luz vermelha ali, dependendo da grana que foi investida naquele jogo, pode ser até, sei lá, o fim do estúdio, o estúdio pode até ser fechado, né, é realmente, é bem complicado, então eles ficam nessa gangorra aí, né, eles ficam realmente na corda bamba o tempo todo, é, enfim, como eu disse, era só uma reflexão aqui, era uma coisa que eu comecei a conversar com uma outra pessoa e que eu acho que era interessante trazer aqui pra vocês, essa discussão, eu acho que a gente pode levar adiante, como eu disse, quero saber a opinião de vocês também, também, comenta aí embaixo o que é que vocês acham dessa questão toda, enfim, vamos conversar, como sempre, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Forte abraço a todos, Forte abraço a todos,